Aquele que tudo fez e aquele que tudo faz por mim, por você e por todos nós. Dá graça a Ele todos os dias por levantar, por estar aqui, estar na presença dEle, cheio do Espírito Santo de Deus, e pedindo a Ele força e renovo, trazendo todos os dias sabedoria, edificando a nossa vida, dando o livramento de tudo isso que nós estamos passando, nós estamos acabeçando, o Senhor, venha nos dar sabedoria para a gente saber lidar com tudo isso, e dar o livramento para a minha e para a sua família. Então, vamos sempre dar uma aleluia, uma glória a Deus, clamar e exaltar esse nome lindo, maravilhoso, que é o nome do nosso Senhor, dentro do nosso lar, aí onde você estiver, não importa, mas clame e chame, mesmo que seja baixinho em pensamento agora, mas fale com Ele, que aquilo, tudo que você necessita, Ele sabe, e Ele conhece, Ele te sonda, e Ele vai te alcançar. Amém? Eu gostaria de dar uma palavra aqui, que se encontra no livro de Efésios, que diz assim, em verdade e em amor. Você pode até pesquisar aí, depois, no Globo, na Bíblia, que hoje está fácil para achar a palavra do Senhor também, glória a Deus, a Deus do Ele por isso, tá? Amém. Ó, antes, seguindo a verdade e o amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo, aquele que é a cabeça, é Cristo. No versículo 15, tá? Efésios 4, 13 e 16. Aqui em Efésios 4, 17 e 32, Paulo explica a diferença entre os gentios e os que não conhecem Jesus Cristo, vivem sem amor. Vivem sem amor, os que não conhecem a verdade, devem deixar os desejos enganosos, a mentira, a ira, furtos, palavras torpedes, a amargura, a gritaria, a calúnia e a toda maldade. Amém? Alguns de nós vivem na retidão, na verdade, mas não têm compaixão pelo outro. Julgam os que estão no erro, sem amor, são os fariseus, cuja medida do julgamento era a lei moisaica. Jesus Cristo, precisamos ser bondosos, benevolentes para com aqueles que cometem deslizes. Precisamos exercitar a misericórdia em nosso julgamento. Jesus é seguir a verdade em amor, significa obedecer os mandamentos, tá? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a mensagem para hoje. Espero que você tenha um excelente domingo, tá? Uma semana abençoada. Chegue o Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa, por onde quer que você passar. E entenda que na vida a gente tem dias de alegria, tem dias frios, tem dias quentes, e volta hoje, e assim é a vida desde que o mundo é mundo e nós estamos aí e sempre acompanhando a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos sempre buscar o reino do céu em primeiro lugar. As outras coisas demais serão acrescentadas. Assim mesmo diz o Senhor Jesus Cristo. Então vamos buscar nele sabedoria, força, fé, foco, entendimento, benevolência, como diz aqui. E vamos ser mais gentios, uns com os outros, compassivos, ter mais amor ao próximo, de esquecer as maldades, o egoísmo, o erro, as coisas ruins que não vêm a trazer futuro para a nossa família, para a nossa casa, que não é um bom ensinamento que você vai trazer para seus filhos, para si mesmo, para a sua vida. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente paga. Então vamos buscar o Senhor, tudo que nós devemos, tá? Eu sou Carmela Nunes, eu uso aqui sempre a plataforma, vocês me viram fazendo um live, vocês me viram brincando, vocês me viram lançando, mas não é por isso que eu vou esquecer que eu tenho um Deus que me ama e que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por Ele mais do que por mim mesmo, porque é tudo, porque Ele me ama, Ele me guarda e Ele cuida de mim. Então procure fazer o mesmo. Busca primeiramente, antes de você falar, antes de você fazer qualquer coisa, procure orientação no Senhor, busque no Senhor. Amém? E no mais eu posso te dizer, a graça é a paz do Senhor Jesus Cristo, que tudo é por Ele, tudo é da vontade dEle, Ele resolve todas as coisas. Amém.